Na rodovia D. Pedro, a SP65, que é a rodovia que liga Campinas, até aqui a Dutra, Fernão Dias, na região de Nazaré Paulista, tem umas represas muito grandes aqui, umas paisagens bonitas aqui, eu fiz o vídeo para vocês darem uma olhada, hoje é dia 20 de agosto de 2014, são 10h27 da manhã, estão indo no sentido jacareí. As mansão aí é tudo mansão de rio, que é no bilhão, e a gente tem gente com jet ski, lancha. E outras coisas mais aí, é uma região bonita. E aí E aí E aí E aí E aí Vou dar um pause aqui, depois eu ponho a outra parte da represa ali, para que fique mais bonito Essa região aqui também é muito perigosa para roubo de caminhão, hein pessoal? Some muito o caminhão, hein? Triângulo das Bermudas, hein? A noite aí é complicado trafegar por essa região aqui, no Rio de Janeiro, muita subida ali, os veículos andam muito lentos Então, onde o pessoal, os ladrões aproveitam aí, os vagabundos aproveitam da situação em si Bastante radares aqui também Só estou gravando esse vídeo aqui numa resolução mais baixa Não estou gravando em Full HD Porque, como é que não adianta que no Facebook a qualidade diminui bastante Ele não deixa o vídeo em alta definição Então, estou gravando ele em 640, se não me engano, megapixel ali Mas não sei como é que vai ficar a resolução aí, estou fazendo um teste para ver como é que fica Ele diminui significativamente aí A quantidade de megabytes para envio, né? Daí dá para fazer uns vídeos mais longos aí E o Facebook só aceita até 1GB, né? Para enviar Diante de tanta modernidade, de tanta urbanização Que vem acontecendo ao longo dos anos Eu prefiro viajar numa paisagem mais tranquila Não gosto muito de viajar em cidade Aprecio mais a natureza, os campos Os morros, as árvores, as flores Então, para mim, uma viagem assim Num lugar assim É bem mais tranquilo Do que os trechos urbanos Acredito que Todos os caminhoneiros, o pessoal do trecho aí também Tenham essa opinião aí Que a região urbana Ela é muito complicada para caminhão Estava aqui ainda na rodovia Dom Pedro A SP65 Que liga aí de Várias cidadezinhas aí também na redondeza E principalmente de Campinas Até Jacareí, até Dutra A rodovia é relativamente boa Pedagiada Não é uma rodovia excepcional, mas Por enquanto está dando para rodar nela tranquilo Está bem sinalizada O acostamento bem roçado O que eu vejo aqui em pouco é policiamento Você não vê quase Vietura de polícia transitando Então é o... Por isso também seja uma rodovia Que perigosa a noite aí por trânsito de veículos É um lugar que tem poucas... Saídas e... Pouca urbanização E o ladrão de caminhão ele prefere esses lugares Quanto mais... Mais oculto da população Melhor para fazer o ataque Então esses lugares é preferível se rodar durante o dia Para evitar surpresas desagradáveis Fica a dica aí galera Um abraço para vocês E me diga aí como é que ficou a resolução Um... Um...